Olá, muito bom dia! Na edição desta quinta-feira do TV Esportes, você confere. Conheça a oficina de Karatê da Rede Calabria, na Restinga. Eles são a equipe mais vencedora do Estado, com 12 títulos consecutivos. E aqui no estúdio, vamos conversar mais sobre o esporte com o presidente da Federação Gaúcha. Os gaúchos dominam o sul-americano sub-18 de punhobol, comemoram títulos masculino e feminino e tem aí a Seleção Brasileira Sub-20, goleando o Paraguai, na estreia do Torneio Internacional, lá no Espírito Santo. TV Esportes está no ar! Olá, sejam bem-vindos! TV Esportes no ar, muito bem! A gente começa o programa falando sobre a oficina de Karatê do Centro de Promoção da Infância e da Juventude, da Rede Calabria, na Restinga. Participam aí mais de 430 crianças, 150 jovens da Rede Escolar Pública e da Assistência Social de Porto Alegre. Eles são os maiores campeões por equipe aqui do Estado. O sensei vai chamando e não precisa ser duas vezes. A hora de sair da sala de aula e ir para o tatame é esperada toda semana. Quando eu entrei para o Karatê, já adorei, porque tem vários movimentos, tem a cultura, também eu amo essa cultura. E também é muito legal porque a gente está esperando o dia do Karatê também. A oficina de Karatê do Centro de Promoção da Infância e da Juventude da Rede Calabria, na Restinga, integra a rotina pedagógica de mais de 430 crianças e 150 jovens atendidos no contraturno escolar da Rede Pública ou da Assistência Social da cidade. Uma vez por semana, cada turma vai participar da oficina de Karatê. Alguns treinam mais sério, outros não é que não treinem sério, mas eles treinam a modalidade. Aqueles que realmente mostram que querem mais, a gente faz tipo uma seleção. E aí treinar os sábados, esses aí sim direcionados para a competição. Porque o Karatê, como eu sempre digo, o Karatê não é só um esporte. Ele é uma filosofia de vida e também um curso profissionalizante. Porque no momento que você é faixa preta, você pode dar aula de Karatê e ganhar o seu dinheiro, o seu sustento. Eu dou exemplo de vários alunos meus, que hoje tem até outra profissão, mas conseguiram pagar a sua faculdade dando aulas de Karatê. O pessoal aqui leva o treinamento a sério. E isso tem trazido resultados. A equipe é do Odeca campeã. Ou seja, nos últimos 12 anos seguidos, venceu por grupos o campeonato da Federação Gaúcha de Karatê. Nós não treinamos com protetores, porque a gente não tem. A grande maioria da criançada não tem kimono. Então eles colocam todos esses equipamentos somente no dia da competição. Então eu acho que é um trabalho de superação. E eles abraçam a ideia de ir com tudo. E a gente acabou se tornando uma coisa que para muitas pessoas parece impossível. A gente conseguiu se tornar o maior campeão do Rio Grande do Sul na história. Nenhum clube do Rio Grande do Sul ganhou tanto título estadual quanto a gente. O caminho tem sido buscar padrinhos para poder viabilizar o sonho. Esse projeto só permanece há 20 anos aí na Rede Calabria através dessas parcerias, dessas pessoas que apadrinham as crianças e auxiliam então doando as vestimentas adequadas para eles. Seja através de passagens às vezes para eles participarem do campeonato. Então a inscrição pode estar acessando também o nosso site através do Abracime, que é a parte lá que tem várias formas de estar auxiliando esse projeto, apadrinhando essas crianças para continuar desenvolvendo seus potenciais através das atividades esportivas e outras atividades também da Rede Calabria. O Arthur, que logo vai fazer o exame para a faixa preta e já foi campeão gaúcho na categoria Júnior Especial em 2018, vai competir na Sênior. Será a segunda experiência entre os maiores de 18 anos e principalmente depois de treinos dificultados pela pandemia. Eu estou voltando, minha primeira participação na Sênior eu não tive um desempenho tão bom, mas agora no segundo campeonato da Sênior, depois da pandemia, eu estou me esforçando bastante, acho que eu consigo um destaque. O que o Karatê exige da pessoa como atleta? Disciplina. Muita disciplina, empenho, tentar ser a prova de frustrações, estar a prova de frustrações, sempre bater uma barreira e tentar achar uma maneira de passar por ela é uma coisa que eu aprendi com o Karatê e estou tentando levar isso para a minha vida. No TV Esportes, agora a gente vai seguir falando de Karatê, a gente está recebendo o Celso Piazeschi, presidente da Federação Gaúcha de Karatê. Bom dia, presidente. Bom dia. Muito obrigado. A gente vai falar justamente sobre o calendário do Karatê, mas é impossível depois da reportagem, vi pela tua emoção, e também falando sobre essa trajetória desses meninos e também de vários ali, o Charles, inclusive, que estão em uma trajetória e a prova viva de transformação do esporte, de produção de transformação do Karatê, não é, presidente? Sempre, sempre. Eu tenho, assim, sou muito agradecido por esses professores, como o Charles e tantos outros, acreditarem na época do projeto. Era uma coisa que ninguém fazia no Brasil, a gente foi o primeiro aqui do Rio Grande do Sul a colocar um projeto social de Karatê. Na época, eu sofri muitas críticas, porque disse que ia acabar com as academias, mas eu disse que não, as academias vão ter mais atletas, porque lá da periferia as pessoas vão sair e vão para as academias, vão conhecer o Karatê. Então, a gente deu oportunidade para vários jovens que jamais teriam condições de treinar Karatê em uma academia, onde tem que pagar mensalidade, tem que comprar equipamento. E nesse projeto social só cresceu, desenvolveu-se, e hoje a gente colhe vários frutos, como acabei de falar antes contigo, nos Jogos Militares, a gente encontrou vários militares competindo no Karatê, tenentes e outros oficiais, que começaram no projeto de Karatê social, esse em Cachoeira, Santa Maria e outras cidades. Formação de profissionais também de outras áreas, né? Exatamente. Houve toda essa caminhada. Toda essa caminhada. Então, é muito gratificante. E agradecer lá a Calábria, que na época até teve uma resistência pelo padre Bregalda lá, mas depois ele viu o trabalho do Charles e ficou, e até hoje continua lá. Poxa, que bacana. Bom, e justamente Cachoeira do Sul também tem, né? Projetos desse projeto. É onde vai acontecer que é uma competição importante aí, que é o Campeonato Gaúcho 2022, mais uma etapa. O que dá para falar? Como é que está organizado essa etapa? A organização lá é pelo professor Paulo, muito dedicado, a KPM, a Associação de Karatê, Paulo Machado, que vai fazer todo o evento lá, com a ajuda da federação. Nós vamos ter mais de 300 atletas de várias categorias, várias idades, tendo o mais novo, seis anos, o mais de idade, 73. 73. É uma oportunidade para todo mundo competir. O evento começa às 9 horas e temos previsão de terminar às 19 horas. Cada atleta já tem seu horário de luta, seu horário de competição. Então, está tudo bem programado, envolvendo várias pessoas, e vai, com certeza, ser um ótimo evento depois da pandemia. Evento estadual, no caso, sim. Estadual. Nós já tivemos a Copa em Gravataí, com mais de 400 atletas, depois os Jogos Militares e agora o estadual, voltando depois da pandemia. São 320 atletas eu tenho aqui, masculino e feminino. Exatamente. Bacana. Representando aí, são 20 equipes, é isso? São 20, não, são 22 cidades. 22 cidades. E aí tem a competição por equipe também, além de individual, tem competição por equipes. Então, 20 equipes também participam, representando sua entidade, que é o Karatê por competição ou o Katá por equipe. Muito bem. Bom, Celso, sobre a questão desse campeonato, ele dá uma amostra de como é que está estruturado o Karatê hoje no Estado do Rio Grande do Sul. Muitas entidades, competidores. O que dá para avaliar? Como é que você pode falar um pouquinho sobre justamente o Karatê no Estado atualmente? Olha, a gente estava bem forte antes da pandemia, depois parou várias cidades. Ainda tem entidades que voltaram agora, mas nós estamos em mais de 80 cidades do Rio Grande do Sul e está muito forte esse seriado da Cobra Kai levou muita criança para as academias. Está no streaming, não é? O Karatê nas Olimpíadas trouxe bastante gente para as academias. O nosso gaúcho Douglas Brose, de Cruz Alto, radicado em Santa Catarina, é tricampeão mundial de Karatê. Então, isso sempre traz benefícios para nós dentro do Karatê. Sem dúvida. Sem dúvida e sempre salientar a importância da prática do Karatê. Isso. E esses professores, esses atletas de ponta, são referência para quem está começando sempre. Isso é um exemplo ótimo. Muito show. Bom, só lembrando o serviço então, Celso, sobre essa competição do Estadual Gaúcho, 2022. 22 entidades, 22 equipes, 320 atletas lá em Cachoeira do Sul. O horário, a entrada da FAN, quem tiver interesse pode chegar e participar. Pode participar, vai ter toda uma estrutura no próprio ginásio, com alimentação, tudo montado lá. As pessoas não precisam sair do ginásio, porque a competição não para, não tem intervalo para o almoço. Por isso, cada um já sabe a hora que vai lutar, a hora que pode fazer o seu lanche, tudo. Tudo está organizado dentro do ginásio. Show de bola. Celso, olha, quero agradecer muito a tua gentileza e, claro, parabenizar sempre por esses projetos. A gente tem que falar disso. É importante sanitar projetos como esse. Fomentam não só profissionais de várias áreas, mas fomentam atletas, futuros atletas. A fomentação da base da modalidade do Karatê no Estado, e, claro, no Brasil. Muitos talentos vêm dali, com certeza. Jamais teria oportunidade de pagar uma academia, pagar um clube para fazer o Karatê. E vale lembrar que tem outras cidades, Cachoeira do Sul, pode falar de Aldrado do Sul, tem outras cidades também. Outras cidades também. O importante é que, em breve, em breve, nós vamos ter mais novidades e o projeto começa a se ampliar. É mesmo. Isso. Olha, então volta para cá para falar um pouquinho mais sobre essas futuras atividades, está bom? Obrigado, Celso. Eu agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Valeu mesmo. Espero todo mundo lá no sábado. Show de bola, sem dúvida. Valeu. Valeu. Bom, e as equipes gaúchas aí dominaram o sul-americano no sub-18 de punhobol, que foi disputado em Curitiba, no Paraná. O título veio no masculino e também no feminino. As gurias da Sujipa garantiram a vitória numa final sensacional decidida do Thai Break. As sujipanas bateram o Duque de Caxias, que jogava em casa por 3 sets a 2. O clube vence o sul-americano da categoria desde 2013, ou seja, este é o quinto título consecutivo. No masculino, o campeonato também veio aqui para o estado. O time da ginástica de Novo Hamburgo foi o campeão, derrotando na final o Punta Tica da Argentina por 3 sets a 2, depois de estar perdendo por 2 a 0. O projeto Inter Norte de Futebol, que forma atletas da base, está fazendo uma campanha para levar 42 jovens de 15 e 18 anos para a 12ª Copa Mercosul em São Paulo. Veja como ajudar a gurizada a participar dessa competição. Um grupo de atletas está na Sinaleira da Silva Só com a Ipiranga, arrecadando doações para poder bancar a viagem. De quarta a sábado até o dia 18 de junho, eles devem repetir a ação no sinal. Além disso, quem quiser pode ajudar por Pix ou ainda pela vaquinha virtual. Nós trabalhamos com a comunidade que tem pouco poder aquisitivo, então a gente está fazendo essa campanha aqui que é para angariar fundos para nós podermos viajar. É caríssima a viagem. Eu gostaria que as pessoas que passassem por aqui dessem uma contribuição espontânea, que é para a gente poder viajar com a nossa gurizada. Está dado o recado aí, né? Bom, agora a gente vai seguir falando de futebol, né? Em jogo que você pode acompanhar, que você pôde acompanhar ontem à noite aqui na TVE. A seleção brasileira, Sub-20, venceu o Paraguai por 5 a 2 na estreia do torneio internacional no Espírito Santo. O primeiro tempo no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, foi bem movimentado com reviravoltas no marcador e muitos, muitos gols. A seleção brasileira fez o 1 a 0 bem cedo, por Caio, logo aos 3 minutos. Mas os paraguaios reagiram e viraram o placar com Diego Gonçalves, aos 9, e Marcos Penha, aos 17. O ritmo da partida seguiu frenético e, aos 23, Matheus Nascimento empatou de pênalti. O mesmo Matheus, aos 36, deu nova vantagem ao Brasil. E ainda antes do intervalo, Kaique Fernandes garantiu mais um para a seleção treinada por Ramon Menezes. No segundo tempo, a fome de gols diminuiu. Apenas Matheus Martins, aos 32 minutos, colocou a bola no fundo da rede paraguaia. O Brasil volta a entrar em campo nesta sexta-feira, às 8h30 da noite, mais uma vez com transmissão aqui na TVE. Bacana. Bom, para entrar em contato com a gente, mandar aí sua sugestão de pauta, você pode enviar uma mensagem para esse endereço, o e-mail que está aí na tela. Acompanhe também a programação na página da TVE na internet. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, com mais um TVE Esportes. Tchau, tchau. Tchau.